Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma skincare, uma limpeza de pele básica, uma limpeza de passar um protetor solar no seu rosto, porque tá muito quente aqui hoje, e falar um pouco mais sobre mim, parte 2, que eu prometi pra vocês, e falar do lugar onde eu tô, esse lugar maravilhoso, lugar maravilhoso, tá? Aqui eu trouxe meus produtinhos, que eu vou limpar pro rosto, também posso fazer uma maquiagem bem boa, gente, curtir essa praia maravilhosa aqui, primeiro eu vou limpar com uma... Por ali deixa eu meto seu por ali deixa eu meto sul será lugar Nó? Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre aqui, o lugar onde eu estou primeiro, esse lugar maravilhoso, é a que não fica aqui no Pará, não fica no meu estado do Amazonas, mas essa natureza é linda e maravilhosa, essa natureza é linda e maravilhosa, faz parte da floresta do Amazonas, claro, aqui é maravilhoso, tem muitas praias, eu gosto muito de vir pra cá, dá pra gente pescar, brincar, um jiriti novo, inclusive, tem um jiriti novo e tem um jiriti velho, então fica perto, agora eu vou passar aqui, vou passar o protetor solar no seu rosto, e aí, perto de um jiriti novo, né, tem um jiriti novo, então, não dá muito mais, né, com esse jiriti, 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 com esse jiriti novo, e com esse jiriti novo, né, com esse jiriti novo, pra gente ter gente, com esse jiriti novo, pra gente ficar mais calmo e a natureza até essa página que vocês sabem, né, tem um jiriti novo maravilhoso, esse aqui é o protetor solar, muito importante utilizar, um pão de sol muito quente, Agora eu vou passar de zero. Mas eu vou falar um pouco mais sobre mim, tá? Eu falo de se conhecerem mais, eu já conheci, eu tenho 26 anos. 26 anos. Sou de Parintins, Amazonas. E eu quero falar sobre mais minha cultura, né, de Parintins, de... Agora eu vou passar esse aqui. Esse aqui pra misturar, tá? Misturar quanto eu sou a mágica, esse serum, a hidratante, tá? Sobre a minha cultura. Então, eu falo sobre as lendas daqui. As lendas da Amazonas, né, que é contada pelos nossos pais, avós, e pessoas do interior. Pra você... Pra você entrar no rio, pescar, caçar, você precisa pedir permissão. Permissão da mãe d'água, que tem a miara. É uma sereia, né, podemos dizer que é uma sereia. É uma lenda bem contada. E na floresta, se você quiser pedir permissão, tá vendo? Você precisa pedir permissão do portofil da floresta, né, que é o Curupira. Eu já contei um pouco sobre o Curupira. Aí, pra vocês, se vocês quiserem, se vocês quiserem saber mais, só acessar alguns vídeos anteriores. Há relatos de muitos caçadores que se perderam no rio. Por conta do rio já, se perderam na floresta, por conta, né, de não perder permissão, ou fazer o mal. E acabam se perdendo. Tá bem? Agora vou espalhar com esse outro aqui. Acabei de aposentar. Esse outro aqui. Há também a lenda da Cobra Grande, que é muito conhecida aqui na Amazonas, que vive no fundo do Chile. Tem também a do Martinho de Pereira, que já contei aqui no canal. Várias lendas, assim. Tem muitos contos, lendas, tem muitas pessoas. Tem do Voto, cor-de-rosa, que é muito conhecido aqui. Você não pode brincar com o Voto, inclusive. Principalmente o cor-de-rosa, que ele é muito maluinho. Pra quem não sabe o que é maluinho, ele judia. Pra quem também não sabe o que é judia. No caso, ele é malvado. Então, Quem está em uma situação, não pode entrar na água, não é permitido. Tem muitas outras lendas aqui. Agora, eu já espalhei tudo. Agora eu vou fazer uma maquiagem básica em você, né? Eu vou fazer uma maquiagem bem básica mesmo. Pra você curtir a praia mais maquiada aqui também. Curtir essa linda paisagem aqui. Maravilhosa, que é. Eu acho que tá um som, viu? Eu quero que você sinta essa paz. Essa paz que... O som do rio, do vento, dos passarinhos. Vários, vários sons ao mesmo tempo. Você sente isso, né? E você veja o quanto Deus é maravilhoso, né? Ele criou tudo isso pra nós. Pra gente aproveitar e passar com o dedinho aqui a base. Você. O quanto Deus é maravilhoso, né? O rio, a floresta, a terra. Pra aproveitar, sabe? Aproveitar tudo ainda assim. Eu peço pra você, sabe? Tirar sempre um momento pra você. Pra você relaxar. Na verdade, você já tá relaxando aqui comigo. Eu quero que você aproveite. O máximo que você puder. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Agora, passar o blush. Esse blush maravilhoso. Que eu tenho aqui. Que eu sempre trago ele comigo. Inclusive, passa aqui. Aqui desse lado. Mais um pouquinho. Prontinho. As cálculas do dinho. E é isso. Eu quero falar mesmo pra vocês um pouco dessas leis no geral. Né? E também da minha cidade, Parintins. Que eu já falei que lá é o festival de Parintins. Que é muito conhecido. Inclusive, é Tito Capixoto. E quando for no tempo do festival, eu vou gravar um pouco pra vocês, tá? E pra... Fazer, né? Que tem energia expositiva pra você. Não é energia positiva. É só somente energia positiva pra você. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Agora, vou passar pra nadar uma cor nos seus lábios. Uma cor nos seus lábios. E a pica nos seus lábios. Vou passar mais um pouquinho. E o gloss. O gloss que não pode faltar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa limpeza e dessa matéria. Ainda não esqueça de curtir, tá? E se inscreve no canal se você é novo aqui. Eu vou ajudar mais aqui. Obrigada por estar aqui conosco. Desculpa, dito. Desculpa, dito. www.alimentação.com Ainda não esqueça de curtir, diabolizar sua própria기 e theme. Divincidade nasอง de Deus com ficção de curtir, �